Ai, essa aranhazinha tá pulando. Explica de novo aí, por favor. O quê? Você tá gravando? É. Você jurou? Poxa, pera. Mas esses aqui são... São... São compinhos. Não sei se vale a mesma coisa, porque eu não tô vendo nenhum deles, é... Tipo, guardando. Tá, pô. Esses de cima tão guardando. Tão nada. É verdade, eles tão viajando. E eles ficam se batendo, ó. Eles tão se comunicando, tá vendo, ó? Hum, a moda de comunicação deles. Olha, ó. Eles batem a cabeça na folha. Olha. Pra avisar? Olha. Tá vendo? Tá vendo?